Aô, música boa! Me vem descendo e representando a todos os cabarets do meu Brasil Bora, meus breguês! Oh, arruma suas malas que eu mentirá você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me exerdar, não tô nem aí, deixe por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida Carreta, pitbull, bora meu patrão, senhor e tamo junto, pressa onde há Arruma suas malas que eu mentirá você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me exerdar, não tô nem aí, deixe por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida Obrigado.